E aí galera, beleza? KPZ na área, seguindo novamente com a nossa série de vídeos rumo à platina do Drive Club. Esse é o terceiro vídeo, nós vamos focar em dois troféus principalmente, mas antes da gente entrar no vídeo, vamos falar rapidamente de um troféu que você vai conseguir durante o jogo, mas só se você fizer uma coisa quando você começa a jogar, que é o troféu Teamwork. Para esse troféu você precisa chegar em um clube de nível 10 ou mais. Ou você vai entrar em um clube que já seja nível 10 ou já seja nível alto e vai fazer ele upar, ou então você vai criar um clube ou entrar em um clube logo que você começar a jogar. Porque aí você vai upando, você vai melhorando, você vai passando de nível com o seu clube e rapidamente ele vai chegar no nível 10 e você vai conseguir esse troféu. Agora vamos em frente com o troféu Rack'em Up, Knock'em Down. Para esse troféu vocês precisam entrar no evento Time Trial, nós vamos botar aquela mesma corrida que a gente já entrou, evento Time Trial, tomada de tempo, alguma coisa assim em português, e você escolhe um carro que você goste, que você acha que se dirija bem. Eu vou trocar de carro dessa vez para não ficar o mesmo carro dos outros vídeos, vou pegar esse Back... como é que é o nome mesmo? Backzonda... Back... Backmono... Backmono... Então, o negócio é o seguinte, para isso você tem que superar 3 tempos em um mesmo evento Time Trial. Então como é que acontece? Você vai começar a criar um louco correndo pra cacete, Ready, Go! Aí você começa. Começou a contar o seu tempo, e aí você vai reparar que, por enquanto, você não tem nenhum tempo objetivo, você não tem nenhum target do lado direito da tela. Então o que você vai fazer nessa primeira volta? Você vai enrolar. Você vai enrolar e vai fazer a volta o mais lenta que você tiver saco de conseguir. Então assim, bem devagar. Essa volta aí dá para fazer em menos de um minuto, fácil com esse carro. Então eu vou fazer essa volta em uns dois minutos e pouco. Vou adiantar o tempo, porque senão fica muito chato. E aí o importante é você manter, fazer a pior volta que você conseguir. Você vai devagarzinho, vai enrolando, olha lá, estou a 30 por hora, completei a volta em 3 minutos e 4. Completando em 3 minutos e 4, o que que acontece? Vai aparecer ali em cima, ali à direita, o meu tempo, 3 minutos e 4. E em cima dele vai aparecer o tempo alvo, o tempo objetivo, o tempo que você tem que superar nessa volta. É o tal do VR, V, Red, Bass. Você tem que fazer um tempo menor do que 2,45, 2,61. O que que o jogo fez? O jogo pegou uma volta bem ruim, baseada na minha volta ruim, e botou de alvo. Então eu tenho que fazer um tempo melhor do que esse. Então eu vou fazer uma volta aqui melhorzinha. Vou fazer a volta um pouco mais rápido, mas sem muitas preocupações. Chegando no final dessa volta, eu vou segurar e vou tentar completar a volta no mínimo tempo que eu conseguir. Mas, no máximo tempo que eu conseguir, que seja abaixo do 2,45. Ou seja, eu vou enrolar para chegar ali nos 2,30, de repente alguma coisa por ali, Porque eu ainda vou ter que superar mais 2 tempos alvo, nessa mesma corrida, para conseguir o negócio. Então vamos acelerar. Vamos lá, para conseguir esse troféu, vamos dar uma enroladinha. Olha lá, balé da Fórmula 1. 2,33. Pronto. Olha lá, Target Beaten. Bati o alvo, batiu o objetivo. E apareceu uma outra volta, para eu bater agora, baseado no meu novo tempo, melhor, que é 2,33 e uns quebradinhos. Que é o do Viper Strike, 2 minutos e 18 e uns quebrados. Então o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz na volta anterior. Vou fazer uma volta normal, até o final. Chegando no final, eu enrolo e completo com algo próximo dos 2,18. Então, vamos lá. Vamos acelerar de novo. Então, mais uma vez, mesma coisa, você completa a volta, enrola. Aí está vendo que está começando a chegar perto do tempo. Pronto. 2,7. Bati pela segunda vez, um tempo, no mesmo Time Trial, no mesmo evento. Então, agora vamos fazer uma volta decente. Porque basta 3 vezes, no mesmo evento, e você vai ganhar o seu troféuzinho. Knock em up. Não, rack em up, knock em down. Então, olha lá. Você vai fazer agora a sua melhor volta, uma volta melhor do que você fez antes. Como você fez voltas muito fracas, é muito fácil você fazer isso. Claro que você pode conseguir esse troféu batendo o seu tempo por um pouquinho, por um pouquinho, fazendo voltas cada vez melhores. Mas dessa forma é muito mais garantido, muito mais seguro. Então, está chegando ali, como vocês estão vendo, meu tempo de objetivo é 2,7 minutos, 0,42 minutos, e eu vou completar a corrida aí, uns 50 e pouquinhos segundos, menos de 1 minuto. 53 segundos, superei. Target beaten novamente. Se eu não tivesse vencido esse troféu ainda, eu teria recebido ele agora. Então, beleza. Vamos para o próximo. E só para não deixar em branco, tem 3 troféus que a gente tem que falar. Um de correr 300 milhas, um de chegar no nível 15, o outro de chegar no nível 30. É só jogar que você vai chegar. Então, vamos agora para o troféu que interessa. Esse aqui, você precisa de uma corrida. É o troféu Full House. Você precisa vencer uma corrida com cada tipo de carro. São 5 tipos de carro. E para você vencer a corrida, eu sugiro 3 voltas, 11 oponentes, pode ser. Você pode botar um oponente só, mas eu gosto para ser mais divertido. Bota na dificuldade mais fácil, que é o Rookie. E vai escolhendo um por um. Você vai correr uma corrida com Hot Hatch, que são esses carros iniciais aqui, o Volkswagen GTI e tudo mais. Outra com Sports Cars, carros esportivos, que são esses segundos, esse segundo grupo. Você pode olhar embaixo à esquerda, que tem o nome do tipo do carro, em cima do nome do carro. Performance, que é esse terceiro tipo de carro. Também você vai ter que vencer uma corrida com ele. Depois, você vai ter que vencer uma corrida, pelo menos uma, com o Super, que são esses carros. E por fim, você vai vencer uma corrida com os carros Hiper. Se você já venceu, você tem certeza, já venci com Hot Hatch. Então, não precisa jogar com Hot Hatch. Vai direto para o seguinte, já venci com Hiper. Então, não precisa. Se você estiver em dúvida, vai fazendo um por um, que no final das contas, você vai conseguir. Com essas configurações, você vai chegar tranquilamente, vai vencer a corrida, sem o menor estresse, sem o menor problema. E vai conseguir o seu troféuzinho. Então, é isso aí por hoje. Próximo vídeo, nós vamos seguir com troféus ainda mais complexos. Esses não foram muito difíceis, ainda bem. Nenhum deles é muito difícil nesse jogo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam a nossa página do Face, curtam o nosso Twitter, sigam o nosso Twitter. Porra, segue o canal, clica aqui embaixo, dá joinha, compartilha com os amigos e tudo mais. Valeu, galera. Muito obrigado aí pela força. Até a próxima. Fui!